Está a chegar o Amoreiras Fashion Fashion, um dia de festa com descontos incríveis, ofertas fantásticas, música, um desfile de moda e muita animação e glamour. Se gosta de se divertir e de boas oportunidades, esta quarta das 10 às 23 horas, não falta o Amoreiras Fashion Fashion. Vai ser um dia inesquecível!